O Guarani de Palhoça contratou nove jogadores para a disputa do estadual. Doze são remanescentes da divisão especial, assim como o técnico Hudson Coutinho. Parte da base ficou. Não conseguimos a permanência de alguns atletas campeões porque realmente o mercado ficou mexido nesse período aí. No grupo ainda estão cinco garotos que subiram das categorias de base. A novidade esse ano fica por conta da parceria que o clube firmou com a empresa Par Esporte, de Sávio, ex-meia do Havaí, e Renan Dalzoto, ex-diretor de marketing do Figueirense. Nós viemos aqui para trabalhar, para trazer um pouco da nossa experiência, da nossa boa vontade. Mas se o time não mudou tanto assim, o estádio sim, passou por uma grande mudança. Uma maratona para deixar o Renato Silveira em condições até a estreia contra o Figueirense no próximo domingo. Uma nova arquibancada foi erguida para atender às exigências do regulamento da competição. A gente investiu todas as nossas forças nessa reformulação do Renato Silveira para ceder os jogos aqui. Mesmo porque o histórico passado nos traz uma lembrança muito ruim de ter jogado fora. O ano que o Guarani caiu, jogou sempre na ressacada e no escarpelo. A gente não obteve os resultados esperados. E agora aqui a gente sabe que o Guarani, dentro da sua casa, tem mostrado a sua força. Os objetivos? Se manter na divisão principal. Se possível, conseguir uma vaga na Série D ou Copa do Brasil. Já o Figueirense mudou praticamente tudo. Mudou de técnico, mudou de direção e de série. 2013 é o ano do recomeço. O Figueirense vai entrar para disputar o título, nem poderia ser diferente. O Alvinegro não conquista o estadual desde 2008. Ano passado chegou perto, mas perdeu o título para o arquirrival na decisão. Esse ano já contratou 14 jogadores, todos escolhidos a dedo pela direção e com aval do técnico Adilson Batista. Espero que tenhamos um grande campeonato, bem jogado, com boas arbitragens, sem violência, que o torcedor consiga ver bons jogos e que vença o melhor. O Figueirense está se preparando para vencer. Essa é a nossa intenção.